Polícia Comunitária No meu bairro tem Polícia Comunitária. A Maria e o Júlio são brigadianos e moram aqui. A gente se sente mais próximo, tem uma relação de confiança. O Júlio me contou que foi o governo do Tasso que criou o programa de policiamento comunitário. O governo treina os policiais, dá viaturas e equipamentos e faz convênios com os municípios para que as prefeituras paguem o aluguel da casa deles. A gente sente a polícia sempre presente. E logo se vê o resultado. O número de crimes diminui. Hoje, 16 cidades têm o policiamento comunitário. Mais de um milhão de gaúchas e gaúchos são atendidos pelo programa. São números que devem seguir aumentando. Com a Polícia Comunitária, todo mundo se sente mais seguro. É Tarso 13. A Polícia Comunitária